Senador, estou aqui para fazer um agradecimento especial em nome de todas as famílias que têm e possuem familiares autistas. Parabenizar pelos senadores terem aprovado o projeto de lei de autoria do Senado de Manifestação Popular e acreditamos que agora a Câmara de Deputados também, o mais breve possível, também fará aprovação desse projeto de lei para que possamos implementar políticas públicas para realmente ir ao encontro deste problema, desta necessidade das pessoas que têm esses problemas, para que possamos, através da União, dos Estados e do Município, prestar um atendimento, um serviço à altura de que essas pessoas merecem. O senhor, como senador, merece o nosso destaque por ter sido relator e feito um trabalho magnífico na aprovação rápida do projeto. E agora, então, acreditamos que isso venha a melhorar muito. Freiburgo tem sido referência em Santa Catarina e na região por ter uma pessoa maravilhosa que vem há quase 20 anos se dedicando exclusivamente a esse trabalho dos autistas. Se chama Marlete Grando. Essa pessoa dedicou praticamente toda a sua vida e da sua família para que ela tenha um filho autista. É uma pessoa que tem buscado conhecimento, informações, tem dedicado a sua vida em construir uma vida melhor para as pessoas que possuem essa deficiência. E o município de Freiburgo não tem se furtado, não tem ficado alheio. A partir de 2005, nós temos tido parcerias com essa entidade de atitude de vida, com convênio, com funcionários, com professores, com deslocamento dessas pessoas com deficiência. Enfim, dito isso, eu queria dizer que o avanço é significativo. Eles são lentos, mas eu acredito que agora nós teremos com aprovação da lei na Câmara de Deputados, precisamos, nós homens públicos, precisamos de forma mais atuante, de forma mais rápida, passos mais largos, realizar e fazer políticas públicas para atender essas pessoas que são tão importantes e tão necessitadas. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Muito bem, muito bem.